salve salve rapaziada beleza Daniel trazendo mais um vídeo para vocês deixa o seu like se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos então gente por favor não sai do canal que vai ter um monte de vídeo para vocês nesse mês de agosto eu já tô preparando alguns vídeos para vocês tá então isso vou gravar um vídeo para vocês aí o canal também vai sair lá o principal também se por acaso eu vou ter rapaziada jogando mais uma atualização do subsurface aí peraí gente desculpa aí gente eu tô parando eu tô parando muita vez mas tudo bem vou deixar o vídeo rolando e volto com vocês em breve E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, rapaziada, vou ficando por aqui, Jesus te ama e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau.